O nosso espaço inicial, em 1998, quando a gente começou, era de 16 metros quadrados, que eram os fundos da casa onde a gente morava. Então, começou bem pequenininho mesmo, a gente foi desenvolvendo todo o processo lá. A gente já começou com alguns diferenciais, né? Então, foi crescendo e, graças a Deus, hoje a gente está na nossa própria sede, aqui no Distrito Industrial, aqui em Manaus. E a gente consegue hoje produzir muito mais e com muito mais qualidade do que a gente vinha produzindo antigamente. Começou com 300 balas, hoje a produção está em torno do quê? Hoje, nós produzimos cerca de 30 mil unidades de chocolate, de bombons, fora os doces, as geleias, todos os platinhos sazonais. Então, em termos de produto, a gente tem uma capacidade de produção bem maior, né? Então, hoje é completamente diferente, né? E o grande diferencial é que você usa polpa mesmo, dos frutos, né? Quer dizer, faz todo o aproveitamento do cupuaçu, por exemplo. É isso mesmo. A gente, desde o começo, sempre prezou para trabalhar com o que é nosso, né? Aqui da nossa região, que é da Amazônia mesmo. Então, quando a gente começou, a gente começou com as polpas de frutas, fazendo os doces, as geleias e beneficiando principalmente os frutos locais, né? Depois, a gente montou uma agroindústria, né? Com o intuito de garantir a qualidade dessas polpas, desses doces. Quando lidou com essa parte de agroindústria que a gente nunca tinha trabalhado, a gente procurou muita coisa, de informações, né? Sobre como trabalhar com as frutas locais, como trabalhar com o solo local. Então, isso foi ajudando a gente, né? E a gente consegue hoje aproveitar desde a casca do cupuaçu, até a semente do cupuaçu que a gente comercializa, né? Então, a gente tem um aproveitamento básico e total de todas as frutas que a gente faz lá. Bacana! E agora, no final, vocês estão moendo a casca do cupuaçu. Vai virar uma espécie de madeira para fazer as cachinhas. É, como se fosse um conglomerado de cupuaçu, né? Olha só, bacana! E totalmente natural, totalmente ecológico, totalmente sustentável e sem utilização de nenhuma matéria-prima que não seja reaproveitada, né? Tá, João. Então, olha, muito obrigado por nos receber aqui. Foi uma delícia fazer essa visita. E, pessoalmente, eu recomendo que o pessoal tanto consuma quanto venha visitar a fábrica de bombons finos aqui. Obrigado. Até mais.